Olá pessoal, eu sou Yuri Maia do canal TDH Descomplicado e hoje vou falar mais um pouco sobre relacionamento, em especial a impulsividade e justamente naqueles casos onde a gente está querendo completar um raciocínio ou uma fala e a gente acaba esquecendo o que a gente ia dizer e no meio da conversa a gente espera, espera aí, espera aí, fala para a pessoa esperar um pouco para não interromper o raciocínio e assim a gente possa concluir, dar prosseguimento na conversa mas muitas vezes as pessoas não entendem que isso acontece eu não sei vocês, mas para mim isso acontece muitas e muitas vezes e isso acaba criando uma situação desconfortável, um atrito porque a pessoa acha que a gente está sendo ríspido, está sendo grosso e muitas vezes não é é uma questão de vida ou morte, se você não parar de falar agora eu vou perder meu raciocínio e não vou lembrar nunca mais o que eu ia dizer e muito importante nesse tipo de situação é não deixar a situação se prolongar tenta manter a comunicação se você chegou à situação que você teve que pedir um pouco de silêncio para que você pudesse retomar o raciocínio e outra pessoa ficou magoada por causa disso é muito importante que depois que você retoma o raciocínio e conclua o que você queria falar você fala, olha, eu não quis ser grosso eu pedi para você interromper porque realmente eu ia esquecer o que eu ia falar mas eu não queria que isso fosse um problema para a gente é muito importante manter essa comunicação, é se acalmar, é se enxergar por fora da situação entende? por exemplo, você e uma outra pessoa falando, você tem que visualizar o que está acontecendo como se você saísse da conversa e de fora você visse o que está acontecendo e percebesse que você está fazendo alguma coisa errada no caso está magoando outra pessoa e você procurar reverter isso é simples, basta ter conversa, basta ter diálogo basta contar para a pessoa o que está acontecendo de verdade com você quais os motivos de você ter sido, entre aspas, ríspido e isso é mais poderoso ainda essa atitude quando a outra pessoa também já tem ciência de que você possui transtorno e esse tipo de comportamento pode acontecer e não tem como você evitar vai acontecer sempre e enfim a pessoa quando já está sabendo, ela acaba até respeitando esses momentos de lapso de memória e acaba entendendo você muito bem a relação vai sempre tender a melhorar cada vez menos atritos, atritos necessários bom, era essa a dica que eu tinha para dar para vocês se você gostou desse vídeo, clique em gostei, clique em curtir siga a página do Facebook, siga a página do YouTube também e muito obrigado e até a próxima